Câmeras, câmeras Cheguei galera, Fashion Week de Paris Eu amo que é chique Quando você tira o óculos assim Eu não poderia deixar passar Essa Fashion Week de alta costura de Paris Em branco Porque rendeu, viu Rendeu de um jeito que eu não esperava que fosse render Deixa eu tirar os pelos da maú da minha cara A última semana de moda de Paris Tivemos o ar da graça de Kika Dasha e Norte do Oeste Causando bastante Inclusive foi até gravado por reality The Kardashians Esse ano tivemos Nossa pobre menina rica e cristal beiçudo Kylie Jenner Que eu duvido que a safada da Kylie vai gravar por The Kardashians Essa ida dela pra Paris Mas Eu acho Que ainda assim A Kylie está criando uma presença Fashion Não sei se é que me entende Ela quer ser uma it girl E a gente sabe que ela tem mais talento pra moda do que a sensual da irmã dela Que se diz modelo Não consegue tirar uma foto decente Não consegue fazer um desfile decente Enquanto a Kylie sem esforço Entrega ó Mas enfim né Quem parou a Fashion Week de Paris Kylie Jenner Só pra você entender assim A diferença da semana de moda de alta costura Pra semana de moda convencional É que a alta costura tem assim uma preocupação com detalhes Entendeu? Ai tem que ser feito à mão Que tem que ser pra um cliente específico Pra aquela pessoa usar É o luxo do luxo do luxo E a semana de moda de Paris Aconteceu do dia 23 a 26 de janeiro Com uma agenda lotada ó Ó pra você ver o tanto de gente aqui ó As Kia Parelli Christopher Rossetti Ivan Herpen E muito prazer Eu sou o Breno Moreiro Sou um sommelier De tritas gringas e tudo bom Que sou arroba Breno Moreiro No Instagram No TikTok No Twitter E também no Q Siga-me em todas as redes Pra você sentir um brilho diferente Tomar conta do seu corpo E é com esse brilho E com o excesso de sal Que você vai sentir um brilho diferente Tomar conta do seu corpo E é com o seu brilho Que a gente mantém esse ecossistema Funcionando Funcionando Na mais altíssima quantidade de brilho Que é o seu né Cristal Ai como eu amo ter você aqui Eu já queria começar com os famosos Que compareceram aos desfiles Temos o J-Hope vestindo de orque Gente Eu quero começar com o J-Hope Porque eu estou obcecado Com o look dele Da cabeça aos pés Eu estou chegando na minha meta Do cabelinho do J-Hope E assim Esse look dele É realmente o meu sonho de consumo Do tênis A roupa A essa meia saia Plissada Nossa Isso está tão bonito Tão chique Ai eu quero pra minha vida Em contrapartida Robert Pattinson Meu Deus Está cada dia pior né Eu achei que ele ia ficar assim Uma coisa mais clean Depois do Batman né A Dior apadrinhou esse homem Fez ele tomar banho Isso aqui está me cheirando Fumódromo Nossa senhora Separadamente Ok até 10 Mas junto Meu Deus Alguém me ajuda ele Por favor Tá muito feio isso E ai Isso aqui me quebra O primeiro Enzo De todos Que vai estar no vídeo De Nipple Babies Brasileiros Adivinha qual categoria Vai ter que assistir Um vídeo Que vai sair em breve Gente Que coisa o celular Tá fazendo ai Com essa roupa Ok Não tá feia Mas ai o tênis Me quebra né Que parece O tênis do Kanye E a gente sabe Que o Kanye Eu tô evitando De falar dele aqui Mas Ele atiça né Ele vai cutucando A onça Com vara curta Ele que já casou Ele que tirou A câmera Do paparazzi Da mão Porque o paparazzi Tava fotografando A norte do oeste Cara e para de ser doido Pelo amor de Deus É 2023 Eu não aguento mais Cobrir surtos De Sul Belíssima Belíssima Pra Dior também Eu amei a maquiagem dela Tá uma coisa clássica Mas tá moderna Ao mesmo tempo Acho que era Uma das mais bonitas Que tinha comparecendo lá Inclusive Outra famosa Que já causou Num desfile Foi a Arca A Arca é uma doidinha Sabe Ela vem no Primavera Sound Ela faz aquelas Música De bater panela Olha que deslumbre Roubou a bolsa Do povo Ai foi tudo Viu Eu amei a Arca No desfile Olha que doida Roubando a bolsa Da outra E saiu Eu amo a Arca O show dela Foi uma das experiências Mais doidas Que eu já tive De assim Entretenimento Num festival Não sei Foi uma coisa assim De outro mundo O Primavera Sound Foi um festival A parte Puro suco Do alternativo E a Arca Bater na panela O Sugar Também estava lá Dessa vez Representando A Valentino Valen Boy Ai ele é um Valentino Do nosso canal Olha que fofo E eu não gostei Do look dele Ah esses tons neutros No paletó Na camisa E ai parece que ele sumiu Tirou a cor dele Sei lá Eu gostava mais Do Sugar Estilo Que ele sempre usa A Charlie XCX Também esteve No Primavera Sound O show dela Foi muito bom Ela estava Numa coisa mais Matrix De Valentino As capas da Valentino Que o povo Da Valentino Adora usar Uma barriguinha de fora Uma cara de triste Esse olho Meio peixe morto Que é uma marca Da Charlie Mas assim Morto Eu acho que vai estar O povo Que colocou o salto Na pobre Da Kristen McManamy 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 A gata Já é uma veterana Da passarela E não é a primeira vez Mas espero Que seja a última Que a Valentino Manda uma modelo Para a passarela Que assim Parece até proposital Mas eu acho Que pelo ódio Dela não foi A pobre da mulher Caiu do salto Gente E foi uma queda Muito feia E assim Parece que todo ano A Valentino Tem o mesmo problema Como que pode isso Não é casa de alta costura Atenção ao detalhe Como que deixa a mulher Passar por isso E ela Olha o ódio Que ela tira o sapato E joga Joga não né Anda com ele E como que ela Segue andando Eu fiquei com muita dó E já aconteceu isso Em vários outros anos Não é justo Sabe Passar vergonha Assim E eu já queria Lançar aqui Um alerta De Nepo Baby Essa festa Foi muito recheada A última Não teve tanta coisa Só falei da Kika Essa aqui A filha do Jude Law Com a Sadie Frost Fechou o desfile Do Alexandre Volthier Que eu não sei De onde ele é Mas vou falar assim Volthier E aí ela fechou Com um vestido De manga bufante Uma legging Um sapato E esse arranjo Que Está parecendo Uma xerêica E ela fechou o desfile Ou seja Nepo Baby Não só começou Desfilando Como ela fechou o desfile A Chanel Resolveu fazer Uma coisa assim Diferentona As roupas estavam bonitas Não Mas As modelos Estavam saindo Desses animais Que pareciam Os cavalos De Troia Tem um cavalinho Ali no final A cenografia Estava muito bonita E a noiva Saiu Do elefante A noiva Estava Um charminho Aí o elefante Vem Como quem não quer Nada E ela sai Gente Olha que noiva Mais linda Eu xinguei A Chanel Que não estava Lá essas coisas Mas A botinha Dourada O vestido Reto Curtinho O véu Por cima Nossa Eu amei E o véu Tem uns detalhes Que parece um passarinho Me lembrou uma coisa Mais Sharon Tate Nossa Eu amei a referência Aqui viu Já a Armani Privé É que eu não estou dando Uma opinião de moda Não tá É a minha opinião pessoal Porque a gente vai falar Mesmo é dos famosos É que eu só estou aquecendo Armani Meu Deus Que cafona Era uma coisa Circo E aí pegou Esse losangolinho Com essas cores Pastéis Gente Isso é alta costura A outra Vindo com as Como que chama Tully O 2023 Quer fazer a gente De palhaço É essa a crítica Na passarela Essa aqui causou Victor Enkhof Pegou os vestidos E tirou do eixo Se você já jogou The Sims Você deve entender A referência Que é quando você Baixa lá As roupas Que não tem no jogo E às vezes Dá pau E fica desse jeito Aqui Não entendi Qual que era a crítica Social Coitada da modelo Que teve que andar Com o vestido De cabeça Pra baixo Eu não sei Como ela se guiou A outra andando Com o vestido Do lado E a roupa De baixo Aparecendo Esse aqui Os vestidos Atravessados Como que pode E é um vestido Bonito E eu não sei Como que eles fizeram Pra deixar o vestido Tão armado Assim né A alta costura Era cada coisa Bizarra Nessa fashion week Eu queria Estar lá pra ver Não pra julgar Catwalk não Se bem que esse aqui Tava complicado né Coitada das modelos Isso aqui Tá igual Uma vassoura E a Victor Enkhof Não é a primeira vez Que eles causam não Que eles pensam assim Ai Essa o Twitter Vai gostar Já fizeram esses vestidos Que eu amo Essa modelagem Colocaram assim Frases impactantes Ai desculpa Eu estava atrasada Mas eu não queria ter vindo E o outro assim Não Eu sou a minha própria moça E esses vestidos Gente Esse vestido De cetim Com os emoji Nossa Eu amei Essa coleção aqui Deles É a mais bonita Pra mim Caso você não Saiba assim Com certeza Você vai saber Que marca que é essa Porque fizeram Vários memes Com esse desfile Que era Como se a modelo Tivesse deitado Nos travesseiros Sabe A cabeça E eles adoram Brincar com proporção Também Tipo assim Esse que eles tem Aqui ó Esse tuxedo Todo desconjuntado E tipo assim Ele não tá cortado Não tá É assim mesmo Eu acho que Tem a ver agora Com eles revisitar Esse conceito Do mal jambrado Pra 2023 Não tinha coisa feia Só também Não Tá Azui Zuhair Murad Cutor Entregou coisa Bonita Entregou coisa Trabalhada Que você olha e fala Nossa É autocostura Eu amei a cor Desse vestidinho Roxo Tinha também Esse vestido Verde Bonito Uma coisa Bem exuberante Uma coisa Meio mistério Aqui O da lisca Aí tinha uma coisa Mais noiva De Carmen San Diego Tanto no Terninho Quanto no vestidinho Também E aí Já sem muito mistério Aliás Mistério assim Não sei Deixa minha cabeça Encocada GK Ela saiu da Balenciaga Na época A Balenciaga Foi cancelada Pra fazer coisas Horrendas Vou deixar aqui O vídeo Pra você assistir E aí A GK Tá atazanando Todas as outras Marcas Antes ela nem sabia Que outras marcas Existiam Só queria saber De Balenciaga Que a Balenciaga É feita pra chocar Eu quero chocar Agora ela tá correndo Atrás de todas Uma delas A pop da Scaparelli Assim gente Essa presença Fashion Que a GK Não tem E aí Ela vai explicar O look E aí Meu povo lindo Da Mogue GK Falando aqui Primeiramente Queria agradecer O espaço Que vocês estão dando O espaço Que vocês estão dando Não né GK Você pagou Ele de alta costura Hot couture Da Scaparelli Que é essa marca Que eu amo Esse aqui É o meu look Escolhido por eles Esse vestido aqui Que tem essa Aí ela explicando o look Escolhido por eles Esse blazer também Todo trabalhado Lindo Essa bolsa Que é uma obra Que é uma obra de arte Né gente E A famosa bota Que vocês adoram Ficam perguntando Se ela é confortável Quanto conceito Né Que ela sabe Abarcar Numa explicação De um look De um look Da Scaparelli Que vestiu a Beyoncé E a Kylie E a Naomi Alguém compartilhou Essa foto dela E colocou ela Mais baixuta ainda Ai amei E assim Não foi só Esse que aparelho Ela foi se meter Com a Iris Van Herpen Gente A Iris Van Herpen Vestiu a Grimes E a GK Tá lá Sabe Esse vestido Tá me lembrando Da Julia Fox Que pegou fogo O que que o dinheiro Não faz né Olha o tanto de gente Ali Babando ovo Eu vou explicar Por que que eu tô Mostrando tudo isso Tá Tem um sentido Esse vestido aqui É do Ivan Frolov Esse Ivan É o que tá Tirando foto Aqui com a GK Nossa eu achei ele Esse vestido Pra mim Foi um dos looks Mais bonitos Que a GK Já usou Reparem na nuance Ele tem transparência Em certos lugares Que são feitos Assim que a sociedade Espera Que sejam cobertos E aí ele colocou Um detalhe De coração Com brilhos O Ivan Ele flerta muito Com esse conceito Do sexy Provocativo Fofinho Ai Amei Esse vestido aqui É bonito E eu acho que a GK Até fotografou bem E aí tem esse outro Que não tá bom Parece um pinguim E assim Ela não é influência De moda Ela não é uma Sabrina Sato Que carrega um look Ela é cliente E tá tudo bem Uma cliente Uma socialite Não gosta de falar Que ela Ai nossa Uma influência de moda Não Ela mesma falou Que ela foi vestida Pela esquiparelli Não Esse look aqui Você vê que ela não carrega E assim A roupa Tudo é muito bonito O sapato É legal Tem muita referência Aqui A bolsa A Kylie já usou Essa bolsa Gente As fotos Não carrega Eu amo que essa Queen A Tati Bonilha A Blow Tem um tempo já Mas valeu a pena Trazer nesse vídeo aqui Que é uma comediante Que não entende Nada de moda Nunca entendeu na vida Sempre se vestiu mega mal Tanto que ela Ela se mostra isso Nos stories No Instagram dela Ela se mostra Ela com um shortinho curto Só dançando lá Mostrando o corpo lá Que nem era esse o perfil dela Mas ela virou isso também E aí de repente Ela pega um stylist grande Que é o Daniel Ueda Que é um puta nome E ele começa a vestir nela Uma baita estranheza Pra que ela apareça na moda E de repente Todo mundo convida ela Pra falar de moda Com tantas pessoas Mega importantes Na moda Eles convidam ela Pra falar de moda Pra falar da importância Da moda no Brasil Por isso que eu falo Que a K É cliente Ela não é uma referência De moda Entendeu Ela paga Ela traz dinheiro Pra as marcas E as marcas Vão querer ela perto Agora falar que ela Ai Influência de moda Não Dito isso Agora eu quero falar Dos acontecimentos De verdade Doja Cat Doja Cat Estava na Valentina Também De capa Belíssima Ela tava fazendo Um cosplay de Deia Freitas Do não enviabilize Beijo Deia Te amo O cabelinho aqui Igual da Deia E ela tava com o Fred Desimpedidos Que tava no BBB Mas deu um pulinho Lá em Paris E eu quero que você repare No look da Doja Que tem essa bolsa Que é uma mão Segurando Não sei se é uma água Ou é um champanhe Mas eu achei muito chique Só que a Doja causou Comigo hein Doja eu te amo Doja eu te amo A Doja chegou Da cabeça aos pés De vermelho Eram 30 mil Cristais Svarovski Aplicados Aplicados Nela Eu acho que foi Seis horas De trabalho E ela foi maquiada Por ninguém menos Que a Pat McGrath Que é uma das maiores Maquiadoras do mundo E isso era pro desfile Da Schiaparelli E aí Quando eu vi Eu achei estranho Sei lá Uma coisa bem diferente Assim Meio Sobrenatural É Sobrenatural Acho que é o melhor Adjetivo que eu posso encontrar Pra descrever Isso aqui Que eu não estou entendendo Porque você pensa assim Ela toda de vermelho E aí A Schiaparelli É muito conhecida Pelo surrealismo Que é brincar Com elementos naturais Com muito ouro Riqueza A Schiaparelli É muito luxo E aí Quando eu tava montando Esse roteiro Fechando ele Na verdade É que eu fui ver A explicação O tema da coleção Das Schiaparelli Era o inferno De Dante Aqui fala das aventuras Do Dante No inferno E a Doja Foi De inferno Por isso que ela tava Uma coisa tão estranha E tipo assim Meio entidade Meio repulsiva Sabe Uma pessoa toda de vermelho Cravejada de diamante E aí tem a ver Com a luxúria Que é uma coisa Que remete Ao inferno E aí eu achei Muito foda E é legal Tipo assim Quando você entende Um conceito Ai que modo Não sei o que Tipo assim É dessas pessoas Que a gente quer ver A Doja é cantora Mas ainda assim Eu acho que ela Carrega uns looks Bem diferentão E tem tudo a ver Com ela Só que nesse look Se você for reparar Ela não estava De cílios E aí o povo Fez picuinha Com isso O que a Doja Cat fez Ela apareceu No outro dia De desfile Que era do Victor Em Rolf Com os vestidos Tudo fora de eixo E aí ela apareceu Com esse look Meio andrógeno Que tem a silhueta Do terno Da alfaiataria E etc Aí o que ela fez Ela pegou os cílios De início Eu não tinha entendido O que a Doja Tá de bigode É uma coisa Meio rapper Gangsta Não Ela pegou os cílios Que o povo reclamou Que não tinha No look anterior Aí ela fez bigode Sobrancelha E barbinha de bode Isso Pro desfile Da Victor Em Rolf Que é uma coisa Mais diferentona E aí no Instagram Ela colocou Assim Se é cílio Que vocês querem Então é cílios Que você terá E ela ainda Deu uma entrevista Lá Que eu amei Nossa eu amo a Doja O que você está esperando Deu uma entrevista Mágica E Inovativeness E É tudo que eu sei É tudo que eu sei É tudo que eu sei É tudo que vai acontecer Então E você pode nos contar Mais sobre o Terno Hoje Então Então Não ontem Um pouco de dias Eu fiz o Schiaparelli E as pessoas Estavam dizendo Que eu não tinha Lashes E que eles Estavam despoitados Que eu não tinha Lashes E ainda Eu trabalhei com Um dos maiores Makeup artistas De todas O time Pat McGrath E então Hoje eu lhe dei Lashes Sabe É a Doja É importante dizer também Que Nesse desfile Da Schiaparelli Que a Doja Foi de inferno Quem estava lá Kylie E teve esse encontro Que Vão te ver Ah Vão te ver também Beijo Beijo Uma mais afetada Que a outra Ah Eu fui conversar Com a Leila E faz muito sentido A Doja A Doja Da Megan E a mulher Lá no tribunal Disputando Pra se provar Inocente Vítima De um tiroteio Que o escroto Do Tory Vai lá assistir O vídeo Enfim E aí Chegou o momento De a gente falar dela A nossa Beiçuda Que eu acho Que foi o grande Acontecimento Desse Fashion Week Ela estava também Deschiparelli Vestindo Simplesmente Um vestido Com a cabeça De leão Isso pra mim É lacre Com aroma De mulher A nova novela Do nosso Cristal Beiçudo Gente Como que pode ser Tão bonita Assim Claro que teve Memes Mas enfim Eu amei O meme E o vestido E chocou Muita gente Porque Tava muito real A Irina Sheik Vestiu O vestido Da Kylie E andou Pela passarela Aí teve A Shalom Harlow Que foi com Um vestido De onça Que é o guepardo E a Naomi Foi com Um vestido Barra casaco De loba E esses vestidos Não era real Gente Era impressão 3D Mas um monte De técnica Lá E ficou muito real Tipo Ficou assustador Chamou inclusive A atenção Do PETA Que é o órgão De proteção Dos animais Isso tudo Tem a ver Porque são as feras Que o Dante Enfrenta Entendeu Tudo tem a ver Com o inferno De Dante Eu fui até Procurar um pouco Chama Divina Comédia Na verdade Ah Isso que aparelho Causou Porque estava muito real E falou assim Eu acho Que isso está errado Só que o PETA Bateu palma Para a Kylie E falou assim O visual da Kylie Abre aspas O visual de Kylie Celebra a beleza Dos leões E pode ser uma declaração Contra a caça De troféus Na qual Famílias de leões São separadas Para satisfazer O egoísmo humano E entende Quando eu digo Que a Kylie Estava em lacre Com aroma de mulher E aí a gente Tem que entender Também Que o Daniel Rosemary O diretor criativo Da Esquiparelli Ele é de fazer Essas coisas Louquinhas Olha esse vestido Aqui Que ele apresentou Que coisa mais linda Tipo assim Tudo da Esquiparelli É muito escultural E tal É muito bonito Tal qual o diretor Gente Que homem gostoso Puta que pariu Ele escreveu assim Nossa Ai O mimetismo De O povo se perguntar assim Ai Será que é um leão De verdade Se torna A própria forma De surrealismo Na coleção De modo que você Nunca tem Certeza de Quem fez a peça Está olhando Se foi uma coisa Que a natureza Fez Ou foi feita Artificialmente Daniel Se você tiver Vendo esse vídeo Parabéns Você é muito gostoso E talentoso Nossa Queria ser assim E a Kylie Não só compareceu No desfile Da Esquiparelli Não Ela também foi Com o sensal Do Kylie Pro desfile Da Jean Paul Gaultier Vestida de Jean Paul Gaultier E a mulher Estava Um deslumbre Puta que pariu Ser fã da Kylie É boa demais Gente Que mulher bonita E era um vestido Assim Nada demais Mas tudo demais Ela também foi No da Marjela Que Ela foi com Saltinho Tab Que é o saltinho Que é tudo Que a Marjela faz Que é dividido No meio No dedo Sabe Meu sonho É ter uma Tab Boot Branca E aí Para mostrar Para mostrar Que ela é cheirosa Sempre Ela de Givenchy Também estava Maravilhosa Eu amei a botinha De cristal Ela fazendo menção Ao canal Né Ô Kylie Muito obrigado Viu É com você Que eu pago A minha janta E Esse vestido azul Eu achei bem Anos 2000 Professora de artes Não estava bom Mas como é da Kylie Eu vou passar um pano Né Que pelo menos Marcava o rabão Dela Tinha uma fenda Interessante E Não sei Para quem Ela usou Esse look Não Porque não Marcou Mas Eu gostei Da produção Tá Tava uma coisa Mais Beiçuda Espiança Sensual As panteras Também Que é uma grande Referência Que eu gosto De usar A botuxa Nossa O cabelo A franjona Sabe Nada melhor Do que Usar esse look Da Kylie Para terminar Esse vídeo Que Pelo amor de Meu Deus Cristal Você estava Deslumbrante Eu amei Essa semana De alta Costura Né É tão legal Que do nada Aparecem uns Assuntos Assim De Moda Aqui no canal E eu gostei Porque teve Muito famoso Nessa Mais do que Na anterior Me conta Qual foi Seu look Favorito Qual look Que não Precisava Ter na passarela Porque Né A semana Era de alta Costura Não de alta Bizarrice E muito Obrigado Pela sua Companhia Cristal Te espero No próximo Víde Neném Tchau 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 Tchau